Dois minutos para entender a esclerose lateral amiotrófica. Sejam bem-vindos! Nós vamos explicar simplificadamente em dois minutos o assunto esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig e doença do neurônio motor. A ela é caracterizada tanto pela espasticidade muscular, quanto pela fraqueza dos músculos. À medida que a doença progride, os pacientes podem perder as funções dos membros superiores e inferiores, ter dificuldade em andar, falar e respirar. A insuficiência respiratória é a causa mais frequente de morte e o tempo médio de sobrevida desses pacientes após diagnóstico é de cerca de 3 a 5 anos. Apesar de alguns casos de ela serem hereditários, na maioria das vezes a causa é desconhecida. A ela é uma desordem degenerativa, caracterizada pela degeneração e morte de neurônios. Especificamente, os neurônios afetados na ela são conhecidos como motoneurônios superiores e inferiores. Os motoneurônios superiores se estendem pelo córtex cerebral ao tronco cerebral e carregam informações motoras até a medula espinhal. Silhueta de um corpo. Os motoneurônios inferiores se estendem da coluna espinhal ou tronco cerebral até a musculatura esquelética responsável pelo movimento. A degeneração do motoneurônio superior é responsável frequentemente pela espasticidade e fraqueza moderada, mas a degeneração do motoneurônio inferior causa fraquezas mais incapacitantes. Como os motoneurônios param de trabalhar, a musculatura começa a atrofiar. Destaque neurônio. Mutações gênicas têm sido ligadas ao desenvolvimento da ela, mas os efeitos das mutações não são bastante claros. Nem o mecanismo que causa a neurodegeneração é compreendida. Comum a outras doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, a ela é caracterizada pelo acúmulo de proteínas disfuncionais dentro do neurônio. Embora o impacto de grupo planteico ou agregados não seja claro, hipotetiza-se que eles poderiam prejudicar a função neuronal. Existem também várias outras propostas de mecanismos que desencadeiam a neurodegeneração na ela, e é provável que mais de um esteja envolvido. Esperamos que este rápido vídeo o tenha ajudado a compreender a ela como uma doença neurodegenerativa. Universidade Federal do Rio Grande do Norte